Uma alimentação saudável é essencial para manter a saúde e a qualidade de vida. Quando a empresa oferece essa opção, os funcionários fazem escolhas melhores na hora do almoço. A alimentação saudável para mim é saúde pura. Isso ganha qualidade de vida para o trabalhador. E é para que essa alimentação balanceada e de qualidade chegue a cada vez mais trabalhadores, principalmente os de baixa renda, que o Ministério do Trabalho desenvolve o programa de alimentação do trabalhador. Atualmente, quase 17 milhões de pessoas que ganham até 5 salários mínimos são atendidas pelo PAT. Prioriza aquele trabalhador que tem um salário menor, uma renda melhor, garantir a qualidade alimentar dele, objetivando prevenir agravos à saúde, doenças, acidentes, porque a parte alimentar é muito importante para que aquele trabalhador consiga executar sua atividade laboral em segurança. Os empregadores que têm interesse em se cadastrar no PAT podem acessar o site do Ministério do Trabalho. E para incentivar as empresas, o programa oferece ainda benefícios para quem participa. A isenção do recolhimento de FGTS e de INSS em relação aos custos com alimentação. Além disso, as empresas que optam pela tributação do lucro real, elas também têm um incentivo fiscal de até 4% no imposto de renda. E os ganhos para os funcionários vão além da alimentação. Uma alimentação saudável e adequada possibilita que o trabalhador exerça suas funções de forma mais efetiva. Para a empresa, ele acaba ficando mais produtivo em suas ações, ausenta menos do trabalho. Isso faz com que a empresa tenha mais ganhos e redução nos seus custos com a gestão de saúde desses trabalhadores.